Saiba que essa pessoa aqui está planejando algo incrível para você, inclusive tem letra inicial. Vamos saber? Tudo que você precisa saber nesse instante será revelado por Santa Sara. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa tiragem. Essa pessoa está planejando algo incrível para você. Quem é essa pessoa, o que está planejando, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Essa pessoa está planejando algo incrível para você. Olha a notícia! Olha, me fala aqui meus amigos e amigas sobre investimento, produtividade, compra, adquirir ou exatamente conseguir se libertar de algo. Me fala sobre o coração cheio de alegria. Eu vejo você muito feliz por essa pessoa. Eu vejo você celebrando a conquista dessa pessoa. E exatamente por você ser muito próxima a essa pessoa, podendo ser até alguém da sua família, tá bom? Alguém que você se relaciona intimamente, né? Seu marido, seu esposo, sua namorada, sua esposa, ok? Podendo também ser filho, algum parente muito próximo, que tem ali um convívio diário com você. Essa pessoa vem sendo em algo e exatamente na conquista, na celebração dessa conquista, ela lhe propondo algo para que vocês possam celebrar a dois. E se for alguém da família, por exemplo, se é um filho, ah, vou tirar uma passagem para a gente ir conhecer um lugar. Eu vejo aqui viagens a dois, ok? Estar na presença de um filho, de um parente muito querido. E se for, se você tem um relacionamento a dois, íntimo, me fala sobre energia de viagem a dois. E realmente está planejando conhecer um lugar novo. Ou também tem energia de regresso para um lugar. Mas junto com essa pessoa, porque é importante para essa pessoa partilhar desse momento junto com você, tá? Me fala, né? O nove de ouros, ele traz para a gente a energia do fim de uma contrariedade, de um negócio que é bem fechado, que é bem entrado em harmonia. E essa celebração, exatamente, né? Essa conclusão dessa situação traz essa alegria e essa vontade de comemorar junto a você. Sim, pode ser que essa pessoa tenha exatamente, né? Um recebimento de um dinheiro, um ressarcimento de algo e com esse dinheiro querer viver uma experiência junto com você. Então planeja isso. Eu vejo uma energia muito forte de pegar avião, pegar navio, pegar a estrada, né? É algo de deslocamento, realmente ir para um lugar, para passar um momento a dois. Ou com quem realmente te ama e que é importante a construção dessa memória juntos. Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Estar junto com essa pessoa é partilhar momentos de alegria, me fala sobre momentos de leveza juntos a dois. Tem cumplicidade, tem o sentimento nobre pela felicidade do outro, em ato genuíno, tá bom? Me fala sobre amor correspondido, sim, porque há sentimento, há harmonia, tá? Aquela energia também de você perceber que a outra pessoa está se adaptando para realmente viver algo maior na vida. Se é uma energia de um filho, se é uma energia de um filho, você perceber que o filho está se adaptando para dar início, aquele curso, aquela faculdade. Colocar a vida nos trilhos, né? Nos eixos de evolução, de crescimento e expansão. E você percebe que ele está fazendo aquelas mudanças e adaptações necessárias. Se por isso fica genuinamente feliz por ele ou por ela, né? Se é uma energia de um cônjuge, você percebe que ele está, esse cônjuge, essa pessoa que está junto com você, ela está levando mais a sério a relação. Pensa realmente num próximo passo, numa próxima etapa, pode ser um filho ou comprar uma casa, comprar um bem, um patrimônio. Fazer uma viagem com vocês dois e dentro dessa viagem não duvido da energia de um pedido formal, né? De renovação de votos, de casamento, de noivado, tá? Eu vejo uma energia realmente de partilho e essa pessoa planeja futuro com você. Letra dessa pessoa, vamos juntos? Opa! Vamos lá juntos. Temos um T, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um T, S, W, Z, N. Ah, isso acontece daqui pra quanto tempo? Olha, essa pessoa já vem pensando isso já tem um tempo, tá? Não é de hoje que essa pessoa está agindo, está fazendo por onde. Agora, chega até você já, né, o pedido, a formalização, a notícia boa, chega daqui pra uns 20 dias no máximo, ok? Mas isso já está sendo planejado por essa pessoa. Não é de hoje, tá? Já tem aí alguns meses, quiçá até anos, não duvido não, tá? Você adequa a sua realidade. T, S, W, Z, N, P, M, O. Por que anos, né? Às vezes você está num relacionamento, num namoro, há mais de 3 anos, há não sei quantos anos aí. E aí você se pergunta, poxa, a gente não vai sair dessa condição? Pois bem! Essa pessoa que está com você quer sair dessa condição? Quer pedir sim namoro? Vamos formalizar, vamos para a próxima etapa, planeja isso seriamente, né? E viver isso ao céu, se sente seguro pra isso, entende? Então, pega esse enredo, adequa a sua realidade e seja feliz, porque o seu coração bate mais forte e eu vejo você muito feliz com os sentimentos realmente a flor da pele, pela harmonia, tá? Eu vejo pureza, eu vejo força de vontade, eu vejo ação e eu vejo muita coragem dessa pessoa que está planejando. Porque amar é um ato de coragem, né? Partilhar é um ato de coragem. Amigos e amigas, agradeço sua presença, agradeço o seu like e a gente se encontra já já em uma próxima tiragem, porque aqui a atualização é constante, fica de ouro, dá uma olhada na nossa aba comunidade aqui no YouTube, porque lá tem todos os horários de estreias do dia pra você. Agradeço e a gente se encontra novamente já já. Até logo, tchau, tchau! Tchau, tchau!